Olá, tudo bem? Bem-vindos ao nosso curso de Gestão de Riscos e Controles Internos Administrativos. Eu sou Paulo Alves e serei o seu instrutor neste conteúdo. Bem, eu sou servidor de carreira do Superior Tribunal de Justiça e há uma década estou no Conselho da Justiça Federal, onde ocupo cargo de titular da Unidade de Auditoria Operacional e de Governança. Sou bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Administrativo Contemporâneo e mestrando em Ciências Jurídicas com concentração em Riscos e Compliance pela Umbra University. Quero aproveitar esse meu conhecimento acadêmico e, principalmente, a minha prática profissional nesses anos caminhando pelo Brasil para poder te conduzir neste conteúdo que, para mim, é tão relevante. Hoje, uma administração pública que está focada em gerar resultados para o cidadão precisa trabalhar com a governança e a governança tem, na gestão de riscos, o seu braço mais forte para o atingimento dos seus objetivos. Se você deseja conversar a respeito disso, faça agora mesmo a sua matrícula e me dê a grande honra de estar comigo neste curso. Nos vemos lá! Um grande abraço!